Oi, meus amores! Vou fazer o vídeo aqui pra vocês verem do bolo que eu fiz hoje. Esse bolo foi feito... Marisa tá ali doida pra comer bolo, ó. Tá assistindo ali a luta, esperando pra comer o bolo. Olha, esse bolo foi feito com banana, tá vendo? Banana, ovo, óleo, um pouco de óleo, foi feito com linhaça, aveia, canela e açúcar demerara. É açúcar mascavo, né? Mas eu não tinha, fiz com açúcar demerara. E você pode mudar. E tem uva passa, viu? É uma delícia. Farinha de linhaça, viu? Ele tá acompanhado aqui, ó, com queijinho, tá vendo? Queijinho. Tô na Paraíba, tô em Campina Grande, São João, né? O marido foi comprar pamonha. Ele comprou mais pamonha ali, que ele é louco por pamonha. Nunca vi gostar tanto de pamonha. Tá doido pra comer ali, viu? Mas vamos abrir aqui. O cafezinho já tá aqui. A mesa já está arrumadinha aqui, bonitinha, viu? Aqui na minha sala. Na minha casa. Tô na minha casa, em Campina Grande, na Paraíba, mostrando pra vocês. Vou abrir o bolo. Foi feito na live hoje do YouTube. Bora ver como ficou. Bora ver como ficou esse bolo. Olha como ficou. Tá vendo como ficou o bolo? Uma delícia, tá vendo? Tá vendo? O bolo ficou divino. Divino ficou o bolo. Tá vendo? Tá vendo? Vocês queriam ver? Então, aqui está o bolo. É só cortar uma pamonha, né? Botar uma pamonha junto aí, né? Botar um queijinho. E fica show de bola pra acompanhar esse bolo. Gostaram? Se gostou, curte e compartilha. E aí E aí E aí E aí